Salavá caros amigos e irmãos umbandistas, que o xará te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de umbanda senzalha de preto velho da cidade de São José Vinho Preto e interior de São Paulo. Meus irmãos, o que é o vídeo de hoje? Antes de eu começar esse vídeo com vocês, eu vou pedir um por favor, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe um comentário lá embaixo, porque dessa forma o YouTube entende que esse canal é relevante para muitas outras pessoas e divulga mais o nosso canal. Tá bom? Mas vamos lá. Gustavo, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é como entrar na mata. Existem muitas pessoas que querem fazer certos agrados para os guias, de repente fazer uma firmeza, uma oferenda para determinada entidade, mas ele não sabe como adentrar a mata. Entendeu? Então vamos lá. Você vai adentrar a mata, a primeira coisa que você faz é chegar à frente da mata. E aí, Gustavo, o que eu faço? Eu saldo o caboclo? Eu saldo o Oxóssi? Não. O primeiro espírito que você salda ali é o guardião daquele local. Eu estou falando como eu faço na minha doutrina. Se de repente alguém fazer diferente, respeito vocês, tudo bem. Mas da minha forma eu faço assim, tá certo? Então a primeira pessoa que eu saldo ali, o primeiro espírito que eu saldo é Exu. Então eu vou chegar na boca da mata. Bate para o. O que é bater para o? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é bater para o. É como se você estivesse chamando Exu, chamando aquela energia. Fala Exu, eu vou chamar meu pai. Chegou ali, você bateu para o e chamou ele para Exu. O que eu recomendo? Vai no pé de uma árvore, qualquer canto ali que esteja limpo, que não tenha folha para pegar fogo. Que seja um ambiente tranquilo. Firma uma velinha. Entendeu? Firma uma vela. Vai lá, firma uma vela, coloca um cigarro para o Exu que rege aquele local. E um copinho de marafa. De preferência naquela coinha de coco. Para não acabar com o ambiente. Lembrando que você foi na mata hoje, você firmou a vela, amanhã você volta para arrancar os destroços. Para não deixar aquele ambiente sujo. Está certo? Então lembra bem disso. Existem muitas pessoas que vão falar para você só saudar. Se você resolver, de repente, querer firmar a vela, volta no outro dia para arrancar a borra. Por isso que a gente fala para fazer o ferido mais próximo de casa. Justamente porque você deixou alguma coisa para sujar a mata, no outro dia você voltava para pegar. Vamos lá. Então, saudou Exu. Colocou lá um cigarro para Exu. Colocou, como é que fala? A vela. E colocou uma pinguinha. Pode entrar. A partir do momento que você adentra, salve o meu pai Oxóssi. Salve a sua força. Salve todo o seu poder. Salve todos os caboclos que regem esse local. Me dê toda a sustentação, discernimento, sabedoria, amor e fé. E vai andando. Chega no local que você vai fazer e, de novo, você saudou para entrar. Salve Exu. Salve a sua força. Salve todo o seu poder. Eu vou saúdo e reverencio. Te peço licença para estar riando essa oferenda aqui. Beleza. Faz todas as suas coisas. Faz todas as suas firmezas. Normalmente, eu faço. Eu firmo uma vela na entrada para o Exu que rege aquele local. Entendeu? E firmo outra vela onde eu vou arriar. Para o Exu que rege aquele espaço ali. Gustavo, mas você já firmou uma? Meu irmão, eu aprendi dessa forma. Eu aprendi dessa forma. Vou firmar duas velas para o Exu. Uma lá na entrada e outra ali. Ou, e muitas vezes, de repente, você não firma a vela lá na entrada. Você firma a vela só onde você vai arriar. Depende. Primeiro é o saldo. Lá na entrada é o saldo. Peço licença. Aonde eu for arriar a oferenda. Onde eu for fazer a oferenda. Aí eu vou firmar Exu. Aí depende. Cada um, cada um. Ou você firma duas. Uma na entrada e outra ali. Se por um acaso você firmar a vela em diferente do lugar que for. Ou deixar qualquer coisa ali. Copo de plástico. Não leve. Leve aquelas cunhas de coco. Entendeu? Ou faz copinho de bambu. Em muitos casos, o que você pode fazer? Você pode estar firmando as suas velas em casa. Porque a hora que você chegar lá no local. Existe uma conexão daquele local que você está com a sua casa. Entendeu? O espírito está conectado ali. Mas muitas pessoas não gostam. Porque as pessoas acreditam que quando eles veem a vela firmada. Aparentemente tem mais axé. Então a pessoa gosta do que? Não. Eu quero firmar minha vela ali. Mas se você quer firmar a sua vela. E se por um acaso você deixou alguma coisa que vá sujar a mata. No outro dia, logo de manhã. Quando o sol raiar. Você volte para pegar. Vocês entenderam? Eu espero ter ajudado muitas pessoas com esse vídeo. E quem não curtiu. Curte. Compartilhe. Divulgue esse canal. Para mais pessoas. Vai lá nos comentários. Comente alguma coisa. Porque quanto mais você comenta. O YouTube acha que é muito relevante para as pessoas. Está certo meus irmãos? E que Deus abençoe hoje, agora e todo sempre. Muito, muito, muito obrigado. Ah, lembrando. Vai numa mata. Se você não quer fazer uma oferenda nem nada. E você quer descarregar a sua energia. Abrace uma árvore. Não necessariamente seja numa mata. Dá aquele abraço em uma árvore. Segura uma árvore bem forte. E falou meu pai Oxóssi. Minha mãe Terra. Que toda energia negativa que tiver no meu corpo. Que saia. E traga toda essa positividade. Porque ali na mata tem muito prana. Você entendeu? Que é energia. Que tem todo aquele ambiente. Existe muita vida ali. Isso é muito bom para você. Dica de hoje. Que Deus abençoe. Será vá. Curte e compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.